Fala galera, continuando o projeto aqui, como eu tinha falado a respeito da adaptação que eu ia fazer, eu já fiz, foi essa peça aqui, também já fiz e já fiz o cabo, certo? Como eu tinha mencionado, o único padrão que tem na serra, na esmelilhadeira aqui, era aqui, que era redondo, então tem umas que tem um formato redondinho por inteiro, aquela seria bem mais fácil de adaptar, então no caso eu fiz essa adaptaçãozinha aqui, como eu tinha falado, para tornar, colocar uma superfície reta, então essa adaptaçãozinha aqui, pode ver, eu já coloquei aqui, então a partir desse momento já ficou fácil trabalhar o cabo, também já coloquei o cabo e coloquei no ângulo, lembrando que está bem reforçado, tem parafuso aqui embaixo, tem parafuso aqui, e sempre trabalhar com parafuso, porque parafuso, ele é mais resistente que prego, porque prego com vibração, essas coisas, ele começa a afrouxar e pode acabar quebrando, soltando, então o parafuso você pode vir e dar uma reapertada se precisar, substituir por um parafuso mais, uma espessura maior, então é isso aí, então essa peça vai em cima dessa, e eu também fiz o seguinte, eu fiz essas pecinhas lateral aqui, para aproveitar o lugar onde é colocado o cabo, o cabo, então ela vai como reforço aqui, eu vou estar montando aqui, para vocês darem uma olhada, então essa seria do lado de cá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tem aqui, vamos lá, rotation on my head, Então, esse é um dos reforcinhos laterais. Então, esse vai só encaixado ali. Então, esse é um dos reforcinhos. Aqui é só para vocês estarem dando uma olhada. E... Agora aqui. Aqui eu desmontei toda... Para... Para estar mostrando para vocês como que eu fiz. Mas... Depois, na hora de fazer montagem e desmontagem, para utilizar a coisa, não vai ter necessidade para utilizar a esmetrilhadeira. Que eu fiz de forma que só soltando dois parafusos ali... E um outro... Então, por exemplo, desse lado aqui, ele não é fixo. Eu achei um porquinho que dá certinho ali. Então, desse lado aqui, eu coloco... O pino. Desse lado aqui, apertado com esse pino. Então, depois, se eu for utilizar a esmetrilhadeira sozinho... Se eu for utilizar ela sozinha... Então, a única coisa que eu vou precisar soltar... Vai ser este parafuso... Este... E soltar essa hastezinha. Então, ela vai... Livrar já... A esmerilhadeira. Então, ela estava toda desmontada... Porque era para mostrar como que eu fiz. Mas, então, não vai ter necessidade de desmontar tudo. Soltou este parafuso e este... E soltou isso daqui... Você dobra para lá e libera a esmerilhadeira. Você usa normalmente. Então, a adaptação não é para ela ficar definitivamente aqui. Precisa usar a esmerilhadeira, usa. Se for usar como arroçadeira, que é o caso que eu preciso... Vai ser só tirar. Então, aqui ó... Já está até no ângulo que eu preciso. Agora que eu preciso trabalhar o seguinte. Vai ser a continuação do cabo. Ou seja, eu preciso colocar um contrapeso. Porque... Se você colocar na ponta... Isso aqui vai trabalhar rente ao chão. Vai ficar muito pesado para segurar aqui. Então, eu vou colocar um contrapeso no fim deste cabo. E vou fazer uma espécie de um guidão. E nesse guidão vai ter um acionamento. Como que eu vou fazer? Eu vou deixar ela travada para ela ficar ligada. E no botão manual na mão... Vai ser que vai ser feito o acionamento da serra. Para ela não ficar ligada o tempo todo. Então, toda vez que eu pressionar o botão, ela vai... Passar a corrente elétrica e vai ligar a serra. Então... É isso aí. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Se inscreve no canal. E... Espero vocês na continuação do vídeo. Falou? Tchau. Tchau.